A CIDADE NO BRASIL Valeu! E frouxo a boca A guitarra e o poema Dos rincões da minha saudade No tranquear da cantilena Cantilena me remete Ao rincão dos malacara Onde eu me ia pro campo Açoteando sobre as garras Cantilena quantas vezes Sessurei junto à cancela Serenateando inibido Dei fronte ao rancho dela Da sanguita que eu vadiava Num capão de pitangueira Tinha o canto cantilena De um sabiá laranjeira Cantilena Cantilena A guitarra e o poema Cantilena Cantilena A guitarra e o poema A guitarra e o poema Do regresso Uma saudade Quando me vou Mas eu fico Cada verso Cantilena Me sinto pobre Mais rico Cantilena Me remete Ao rincão da esperança Das melodias Das trapas Que empurrei Quando criança Cantilena 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 Atrás de volta Meu dialeto diário De melodiar Em siriano De prosear Com os meus cavalos Dão de rédea E fronço a boca A guitarra e o poema Dos rincões Da minha saudade Do tranquear Da cantilena 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 A guitarra e o poema Cantilena Cantilena A guitarra e o poema Não entendi A guitarra e o poema Obrigado.